Com certeza é motivo de muita honra, uma felicidade muito grande poder retornar a essa região composta por cowboys, cowgirls, por aqui o agronegócio e sertanejo, a turma de bota do chapéu. Então, a todos vocês, os espectadores da TV Rio Garças, continuem conosco ligados e obrigados pela moral, pelo carinho, pelo prestígio, pela audiência, fazendo uma cobertura fantástica. Primeira noite foi sensacional, a Prefeitura Municipal não mediu esforço, junto com os parceiros, governo do estado, Eventos Rebouças, Maicon Salles Rodeio, e conseguiram juntos com a população trazer, de portões liberados, um rodeio lindo, bonito, em alto nível, em todos os sentidos. Desde o ano passado, com essa nova roupagem, com essa turma que veio fazer o rodeio, com certeza brilhantou ainda mais o rodeio aqui. E nos colocou os holofotes, estão voltados para alto gás, até porque estamos com transmissão ao vivo também, Então, isso é muito interessante, fiquei feliz, os profissionais estão contentes, e hoje tem muito mais, na segunda noite. O comentarista tem que estar esperto a tudo que acontece ali na arela. É, mas graças a Deus temos o juiz, mas comentarista, a gente tem um recurso, né, no estúdio aqui do Donizete, então, nos favorece, ajuda, e é paixão mesmo que nos move, poder estar contando essa história, contextualizando tudo isso aí. Bom, eu gostaria que você falasse para os nossos telespectadores, como você tem sentido aí a boiada e os peões, na primeira noite, ter um trabalho aí. Boiada, o nível, né, o Michael Salles sempre se preocupa, até porque ele foi cowboy, então ele tem do assunto, trouxe um curral de touro genuíno do Mato Grossense, as melhores boiadas do Vale do Araguaia vieram junto conosco, a boiada goiana, a boiada prata da casa, os touros corresponderam, mas os cowboys saíram com uma pequena vantagem com relação ao primeiro round, de 35 montarias válidas, 19 cowboys conseguiram um sucesso em 18 segundos, uma pequena vantagem de 54%, hoje eu não sei se vai dar touro, vai dar cowboy, hoje um novo curral de touro, mas os cowboys querendo, quem sabe, assinar o passaporte para a classificatória de amanhã, então vai estar bem interessante a disputa. Então a população está acompanhando um show de festividade. Isso aí, cara, população junto conosco, que é a nossa voz, né, cara, torcendo, vibrando, e fazendo parte de toda essa história junto conosco, isso aí é bom demais.